Boa noite. Agora o compromisso do Campeonato Brasileiro, diante da equipe do Botafogo, o Inter ainda está na ponta de cima ali. A diferença de pontos não é muito grande, ainda tem todo um turno pela frente, ainda está a reta final. O que dá para tirar de pontos positivos da campanha do time na Libertadores para a sequência da temporada e o Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos. Primeiramente, é um jogo muito difícil. No jogo, a gente tem que somar pontos dentro de casa. Vai ser um jogo extremamente difícil. O time do Botafogo joga quase igual ao nosso time, com o tripé. Então, temos que ter atenção nisso. E sobre tirar do que teve na Libertadores, eu acho que o nosso time foi, foi sim, eficiente. Lembrando que a gente classificou em primeiro, tivemos um bom aspecto. Eu acho que ficamos tristes, sim, com a eliminação, só que agora é pensar para frente. Tem brasileiro, tem Copa do Brasil, temos que estar focados nisso e desempenhar o máximo para poder chegar nessas duas competições. Zeca, nós imaginamos que, você pode até me desmentir, que você seja lateral esquerdo. Será lateral esquerdo amanhã no jogo contra o Botafogo? Você trabalhou recentemente desta forma e, se é necessário for, ser o lateral esquerdo do Inter, você se sente preparado para resgatar aquele futebol que nós conhecemos e vimos no Santos? Não, eu acho que amanhã vocês vão ter quem vai jogar, quem não vai jogar, se eu vou jogar na lateral esquerda ou não. Amanhã, na hora do jogo, vocês vão ver. Porém, falando, você falou da lateral esquerda do Santos, eu deixei bem claro, eu estou disposto a jogar tanto na direita quanto na esquerda, o que for para ajudar o Internacional e o professor e o grupo. Eu vou ajudar. Sobre se vai jogar ou não, como eu disse, amanhã você verá quem vai jogar. E que vença o Inter, que vença a gente e que possa jogar os melhores que tiverem. E, se Deus quiser, vamos somar os três pontos. Zeca, o que dá para dizer? Quais são as lições que o Inter tirou da derrota para o Goiás? E se o torcedor pode esperar, principalmente, uma postura diferente dos mesmos jogadores? Foi um jogo, como eu posso te dizer, a gente começou ganhando e um jogo com um a mais. A gente trabalhou bastante a bola, mas fomos lentos nas ações, né? Então, isso fez o Goiás ter algumas oportunidades. Claro que ficamos muito chateados, conversamos bastante. Acho que era uma oportunidade de somar três pontos fora de casa e estar ali no bolo, mas agora passou, temos que pensar para frente. É um grande jogo, como eu disse, e temos que mostrar a conta do recado dentro de casa e somar os três pontos. Média de gols do time nesse mês é 0,71. É o pior desempenho do time, né? No todo. O que precisa fazer, Zeca, para melhorar? Tem mais um jogo ainda para fechar o mês de agosto, né? O que precisa fazer para melhorar e chegar à vitória com gols, obviamente, contra o Botafogo? Cara, eu acho que é a mesma coisa. Falar dos atacantes. Os atacantes ajudam a defesa direto, treinam isso e, às vezes, as pessoas olham, ah, não está fazendo gol, isso e aquilo. Não, mas tem que ver também o que eles estão fazendo, voltando lá atrás, marcando, ajudando a recompor a linha. Então, acho que nenhum todo tem que valorizar isso, sim, da equipe. Nosso time, tanto centroavante, atacante, quem joga aberto, quem joga fechado, nos ajuda marcando, mas o gol vai ser naturalmente. Tenho certeza que todo mundo está tranquilo quanto a isso, tem qualidade para poder finalizar e fazer os gols. Zeca, voltando ao jogo da semana passada lá em Goiânia, como foi a repercussão no vestiário depois do que aconteceu lá? Roberto Melo chegou a dizer que foi uma postura inadmissível do time. Você agora fala em dar uma resposta para o torcedor amanhã. Tem que você contasse um pouquinho dos bastidores, como foi aquele pós-jogo. E uma segunda pergunta, agora que o Inter saiu da terceira competição, saiu da Libertadores, com duas pela frente, e você acha que o brasileiro pode ser tratado com mais carinho? E qual o objetivo do Inter? Não, acho que os bastidores, eu acho que fica ali dentro. Eu acho que conversa dentro do vestiário, fica ali dentro. Eu acho que a postura é uma família, erramos. Porém, tem que pensar para frente. Passou aquilo e uma grande oportunidade de nós formar três pontos dentro de casa, respeitando o nosso adversário. Porém, os bastidores, acho que tem que ser dito ali dentro, não sai dali e fica ali dentro, porque acho que todo mundo ficou chateado, sim, pela partida, porque é uma partida que podíamos somar três pontos, estava com a oportunidade de somar os três pontos, mas passou. Não podemos pensar mais nisso, pensar para frente, para poder não cometer os mesmos erros. Qual foi a pergunta? O nosso objetivo é sempre estar na frente, sempre ganhar. Isso é óbvio. Nós treinamos e jogamos por isso. Trabalhamos bastante. Nosso objetivo é ponto por ponto, jogo por jogo. Não adianta a gente pensar na Copa do Brasil, sendo que tem um extremo jogo importante agora no brasileiro. Primeiro, vamos pensar no Botafogo, somar os três pontos. Depois, a gente senta, conversa e pensa no Cruzeiro. Boa tarde, Zeca. O Internacional ainda mantém a invencibilidade, mesmo com a eliminação na Libertadores, ainda mantém a invencibilidade dentro do Beira Rio. Os resultados negativos, muitas vezes, o jogador se abate. Qual o foco do Inter e o que o Dair vem trabalhando vocês na questão de vestiário e na questão de campo, para que o grupo mantenha o foco independente das adversidades? Cara, não tem tempo para chorar. A gente chegou, praticamente, a gente está jogando todas as competições. Agora, recentemente, a gente saiu de uma competição, mas não dá tempo para chorar, para lamentar. Eu acho que é pensar para frente. A gente treina, joga em pró disso e não queremos perder, não queremos sair. Aconteceu. E ficamos chateados no dia. Dois dias depois já passa, porque é bola para frente, tem outro jogo agora, não dá para respirar, tem que ganhar, tem que somar ponto dentro de casa. E tem uma semifinal extremamente importante, quarta-feira, que é um grande jogo para a gente. A torcida tem certeza que vai nos apoiar. E é pensar para frente, positividade e pensar, somar pontos e ganhar títulos aqui. Diante disso, Zeca, aqui no canto, diante disso, tem uma decisão muito importante que agora se tornou o jogo do ano. Se o jogo contra o Flamengo para a Libertadores era o jogo do ano, pelo grau de competição que é uma Libertadores, na quarta-feira agora é o jogo do ano. Caso de um revés amanhã, qual é a influência que tem? Porque o Inter vem de uma derrota para o Goiás, de uma eliminação para o Flamengo, e se acontecer um possível revés contra o Botafogo, como fica para a quarta-feira? Não, é... Acho que a gente sempre tem que pensar para frente. Eu acho que o jogo sábado, agora, é um grande jogo, o jogo quarta vai ser um grande jogo, e assim em diante. Como eu disse, todos os jogos a gente tem que estar mostrando, todos os jogos a gente tem que estar se dedicando para o clube e fazendo o melhor em um grupo para poder ganhar o jogo. É claro que a gente não queremos perder nenhum jogo, se for perguntar quem gosta de perder, ninguém vai falar. Então, eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho, tem que valorizar sim essa equipe, e a conversa é essa, para frente, a gente vai lutar em todos que tiver, em todos os jogos, e não tem pensamento adverso, a gente sempre pensa para frente, em jogar para frente, ganhar os jogos, para poder cada vez mais marcar a história aqui dentro desse clube. Obrigado.